Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara à metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu dono é o meu abrigo Quero te encontrar Com flores presentear Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A beijo das estrelas A noite no rirá Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao entardecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara à metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu dono é o meu abrigo Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao entardecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara à metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu dono é o meu abrigo Eu vou avendo 2 2 3 2 3 4 3 8 4 22 20